O talento e a voz inconfundível de Reinaldo Moura, você vai conhecer um pouco mais essa semana no Memória do Rádio Sergipano. A minha vida foi uma cadeia toda ela ligada ao rádio. Um sucesso. Eu fui para a Bahia por causa do rádio. Fui vereador por causa do programa do rádio. Fui deputado por causa do rádio. Memória do Rádio Sergipano. Todo sábado, às 13 horas. E reapresentação, toda terça, às 19. Aqui, na sua Aperipê TV. Aperipê TV.